A vida é um sonho, dizem alguns filósofos e poetas. Tudo o que vemos e experimentamos pode ser apenas uma ilusão, uma fantasia criada por nossas mentes. Mas será que isso é verdade? Há algo de verdadeiramente real em nossas vidas, ou tudo é apenas uma miragem? Uma coisa é certa, a vida é cheia de incertezas e mistérios. Não sabemos o que o futuro nos reserva, e muitas vezes somos surpreendidos por eventos inesperados. Mas isso não significa que tudo o que vivemos seja falso ou irreal. Talvez a vida seja um sonho, mas um sonho repleto de significado e propósito. Um sonho que nos dá a chance de crescer, aprender e amar. Na verdade, a vida é o que fazemos dela. Podemos escolher como vivemos, como nos relacionamos com os outros e como encaramos os desafios que surgem ao longo do caminho. Então, sim, a vida pode ser um sonho, mas é um sonho que criamos e controlamos. É um sonho que nos dá a oportunidade de sermos o que quisermos, de alcançarmos nossos sonhos e de deixarmos nossa marca no mundo. Portanto, não importa se a vida é um sonho ou não. O que realmente importa é o que fazemos com ela, como aproveitamos cada momento e como deixamos o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Essa é a verdadeira essência da vida. E é isso que nos dá sentido e propósito. A vida é um sonho é um tema que tem sido explorado por filósofos, escritores e artistas ao longo dos séculos. O conceito de que a vida é uma ilusão ou uma representação de algo maior tem sido um tema recorrente em muitas obras de arte e literatura. Existem diversas interpretações sobre o que significa a vida ser um sonho. Alguns acreditam que a vida é um sonho porque não temos certeza sobre o que é real e o que não é. Tudo o que vemos e sentimos poderia ser apenas uma representação da nossa mente e não a realidade. Outros acreditam que a vida é um sonho porque não temos o controle sobre muitas das coisas que acontecem conosco. Parece que estamos presos em uma jornada que não podemos controlar, e tudo o que fazemos é reagir ao que acontece ao nosso redor. Ainda outros acreditam que a vida é um sonho porque é passageira e efêmera. Passamos por tanta coisa durante nossa vida, e tudo parece passar tão rápido. Talvez a vida seja um sonho porque é tão difícil de agarrar e segurar, e tudo o que conseguimos fazer é tentar aproveitar o melhor que podemos enquanto estamos aqui. Alguns também acreditam que a vida é um sonho porque é um lugar de constante mudança e incerteza. Não sabemos o que o futuro trará, e mesmo o presente pode ser incerto e imprevisível. Talvez a vida seja um sonho porque é tão difícil de entender e prever, e tudo o que podemos fazer é tentar navegar pelas águas agitadas da existência humana. Em última análise, a vida é um sonho porque é o que fazemos dela. Podemos escolher como vamos viver nossas vidas, e podemos escolher como vamos interpretar o mundo ao nosso redor. A vida é o que quisermos que seja, e é a nossa responsabilidade moldá-la e dar-lhe significado. Se a vida é um sonho, então é um sonho que podemos controlar e moldar de acordo com nossas próprias vontades e desejos.